Não, para ser sincero, não estou porque foi uma final com sabor, sabor amargo. Eu achava que podia conseguir uma medalha, concentrei-me para isso, tive que recuperar muito meia hora a seguir da minha final. No final, guardei tudo para a partida, porque estava com câimbras e fiz uma partida muito boa, infelizmente o atleta que estava ao meu lado mexeu-se, eu pensei que tinha sido eu, concentrei-me, caiu-me o mundo em cima e já me ia embora da pista, começaram a ver as lágrimas aos olhos e começaram a gritar do estádio que não tinha sido eu, não tinha sido eu. Bem, todo o foco que eu tinha, tinha perdido, não consegui voltar-me a concentrar porque estava desvastado, completamente desvastado pela sensação que tive, quando pensei que tinha sido o que tinha feito a falsa partida, simplesmente porque partia à frente, não foi porque achei que tinha adivinhado o tiro ou que tinha feito a falsa partida, estava tão focado, e partia à frente e quando ouvi o tiro, não vi ninguém, que eu achei que era quase impossível não ter sido eu, e foi um pouco, pagou um pouco o preço da inexperiência e da ansiedade, que era o que eu tinha, acredito que podia ter ganho uma medalha, a medalha foi ganha com 10.22, o terceiro lugar, era bem possível, ontem fiz 10.27 da forma que viram, hoje fiz 10.30 com uma péssima partida, fiz 10.46 talvez a pior marca desta época, simplesmente não conseguia me concentrar. Não, achava que era possível, eu comecei a achar que era possível quando corri 10.25 em Salamanca, depois tive alguns precarços, nos Campeonatos de Portugal fiz uma corrida fabulosa, acho que foi a melhor corrida que fiz este ano, tive azar com o vento, mas era o 16º, o 8º tinha 6.70 milhões do que eu, isto varia muito de pista, de onde nós corremos, com quem corremos, eu achava que era possível, as outras finais todas foram conseguidas com marcas 10.34, 10.36, eu desta vez passei com 10.30, achava-se correr só a um bom nível, que era correr abaixo de 10.20 como eu queria e infelizmente não conseguia, que podia chegar à final e depois na final era fazer a corrida. Hoje fiz os 10.30, vi as iluminatórias e percebi que podia chegar à final e pedia uma medalha. Infelizmente não aconteceu, mas tenho de estar muito satisfeito por tudo que consegui esta época, foi uma época brilhante, brilhante mesmo em termos individuais. Ainda não acabou, sábado ainda vou entrar em pista com os meus colegas e estou muito motivado, muito motivado para correr com eles porque quero passar esta energia que tive estes dois dias que é, nós conseguimos fazer as coisas, se nós acreditamos podemos conseguir. Hoje não fui feliz mas acho que é fundamental, era um dos principais objetivos da época, como devem saber. Nós tínhamos poucos apoios, tínhamos os clubes que nos apoiam, eu estava fora da população olímpica, recebia zero, para entrar em mitos, tinha que pagar as viagens, tinha que gerir o dinheiro que ganho do Benfica e que o Benfica faz um esforço e apoia-me a todo ano. Entre despesas que tenho que fazer e meetings, estágios, isso tudo vai mudar. Posso me preparar como eles se preparam, posso estar nos mesmos situações onde eles estão, posso focar-me como eles estão focados e acho que vou evoluir bastante com isto. Estou muito feliz porque era um objetivo e era talvez o mais importante. Isto é feito, eu acho que tudo é possível. Agora é descansar e recuperar, eu estou bastante motivado, acho que é possível nós fazermos algo brilhante. Eles correm rápido, mas nós temos atletas muito bons, temos oferências que impõem um respeito muito grande sobre estes atletas, todos o respeitam e acho que é possível melhorarmos a percepção que conseguimos nos últimos dois campeonatos da Europa. E aí 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 E aí